Fala baixistas! Olha a altura dessa corda sol. Isso daqui, quando você for fazer um slap ou um tape, ou até mesmo pizzicato, naquele groove mais rápido, você vai sofrer muito. O que faz nesse caso? Que a corda sol está muito alta ou muito baixa, trastejando. Como resolver isso? Preciso comprar outro baixo? Tem gente que, aconteceu isso, já pega e compra outro baixo. Fala, eu não gostei de tal marca porque a corda é muito alta. A corda sol desconfortável. Sendo que só com essa chave de R$1,00, você consegue fazer essa regulagem e fim de problema. Tanto para baixar mais a corda, como também para levantar se estiver trastejando. Mas olha esse estado dessa corda sol. É quase impossível para fazer slap. Quer ver só? Então você vai se matar. Tem gente que não gosta do slap por causa disso. Eu não gosto do slap, dói muito meus dedos. Meus dedos são muito suaves. Sendo que você pode fazer uma regulagem e fim de problema. Primeira coisa. Isso você consegue resolver na sua própria casa. Mas claro que vai da sua responsabilidade. Se estragar seu contrabaixo, eu não tenho culpa. Mas essa chave aqui vai dar um jeito nisso se o problema for em uma corda só. Se o problema for em uma corda só, a corda está muito alta ou muito baixa, você consegue resolver com essa chave. E não vai danificar seu instrumento não. Mas cuidado. Então, primeira coisa. Vamos aqui. Essa é uma chave Allen. Ela parece um L. Bem aqui no carrinho, você vai e vai fazer a regulagem. Deixando, descendo o carrinho. Você vai descer o carrinho. E qual que é o ponto ideal, André? Esse é um detalhe. O ponto ideal. O ponto ideal é você baixar o máximo que você conseguir sem trastejar. Então, você vai baixar aqui, igual eu estou fazendo. Tá bom? Vou baixar um tanto bom. Quanto mais a corda for colada no braço, é melhor. Só que se trastejar, você pega e sobe a corda até parar o trastejamento. Esse é o ponto. Parou o trastejamento, parou de regular ali. Parou o trastejamento, parou de soltar ela. Entendeu? Então, você para. Acabou a regulagem. Mas desce bastante. Agora, olha a diferença. Parou de ficar levantada. Então, a corda está bem colada e o slap vai ficar muito melhor. Pronto. E agora, você consegue fazer até tape. com a corda levantada daquele jeito, jamais você ia conseguir fazer um tape. Então, você pode estar sofrendo aí à toa. Uma chavinha dessa é muito baratinha e você vai resolver o seu problema da corda muito alta ou da corda muito baixa e trastejando. Gostou, pessoal? Deixa seu like. Vai ajudar muito o canal, esse vídeo, para mais pessoas conhecerem. Então, deixa seu like, se inscreva no canal para você não perder nenhum conteúdo que postamos aqui. Quer acessar um VIP? Site dominabaixo.com.br Curso completo do iniciante ao avançado. Você pode entrar sem saber nada, vai aprender com a gente do zero. Aprender as melhores exercícios, técnicas, tríades, né? Ali, os arpejos, pentatônica, tirar a música de ouvido, tocar a música de ouvido, fazer a sua regulagem, né? O baixista tem que dominar o contrabaixo, não só em tocar na sua performance, mas também saber fazer pequenas regulagens, cara. Você tem que dominar ali, você é o... O baixista você tem que garantir ali. Então, quer acessar um aluno no VIP site dominabaixo.com.br Está aqui na descrição desse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!